Olá, bem-vindos a mais um vídeo do Livre Café, eu sou Francine Ramos e hoje o nosso tema é A Intrusa, um livro da escritora brasileira Júlia Lopes de Almeida. Se você ainda não conhece nada dessa autora, eu recomendo que você leia alguma coisa sobre ela e tenho a dizer pra vocês que esse já é o meu segundo romance dela, lido. Primeiro eu li A Viúva Simões e já fiquei muito encantada. E esse aqui também foi um livro que me deixou encantada, só que por motivos diferentes, o que é muito positivo. Hoje nesse vídeo eu quero mostrar pra vocês um pouquinho do que me fez entender o quanto esse livro é incrível e especial. Pra gente começar a conversar, eu gosto de adiantar que é um tipo de leitura daquelas que você devora. É uma história envolvente, é uma história que você quer saber o que vai acontecer no capítulo seguinte. A Júlia, ela termina os capítulos dela de uma forma muito boa, então é um livro que você vai ler rápido e vai se encantar com o que essa autora tem a nos dizer. É importante ressaltar que a gente tá muito acostumado a ler a literatura brasileira pelos olhos do homem. Aqui a gente tem a oportunidade então de ver a sociedade brasileira tão antiga pelo olhar da Júlia, pelo olhar de uma mulher e isso já é de uma riqueza incrível. No livro A Intrusa, a gente vai ter então A Sociedade Carioca, esse livro foi escrito em 1908 e a partir do que a Júlia vai nos contar nessa história, você vai perceber muitas coisas. Não é só uma história, um romance clássico sobre uma mulher e um homem e o desejo deles viverem juntos. É uma história que vai nos dizer nas entrelinhas muita coisa em relação ao nosso país. É um livro muito necessário ainda hoje, assim como qualquer bom clássico. Aqui a gente vai ter então um universo católico, a gente vai ter um universo patriarcal e a gente também vai ter um universo pós-abolição. Tudo isso entremeando personagens que estão vivendo ali a vida deles, a rotina deles no Rio de Janeiro de 1900 e alguma coisa. Para começo de conversa, a gente precisa falar então do personagem que não é tão principal. A principal personagem com certeza é a Intrusa, mas o personagem Argemiro é o que dá o pontapé inicial nesta obra. Por quê? Ele é um homem, ele é um viúvo e ele prometeu, fez um juramento que não casaria com nenhuma outra mulher quando a primeira esposa dele morreu. Fez esse juramento, fez o juramento para a sogra e a sogra, ela vai bater na tecla desse juramento que ele fez todos os dias. Ao ponto desse homem estar lá sozinho, vivendo uma vida sem graça, muito triste. E tudo isso vai sendo representado de uma maneira sutil, mas que você vai sentindo um pouquinho do sofrimento daquele homem. Mesmo ele sendo um padrão muito clássico em relação à nobreza da época, em relação até à construção da moral desses personagens da época. Esse homem, além de ter feito esse juramento, ele também tem uma filha e ele quer muito que essa filha viva bem. A filha, no início da história, vive com a avó e a avó é uma baronesa. Só que ela tem um clima, assim, de ser uma baronesa um pouquinho decadente. Que eu acho isso muito interessante também, porque vai fazer um contraponto com a intrusa, que é a nossa personagem principal, que vai aparecendo ao longo do livro de uma maneira mais sutil. Como se ela também fosse a intrusa nessa história. Então, ela não chega de repente, mas ela vai se fazendo cada vez mais presente na narrativa. E eu acho, inclusive, que ela é um dos motivos da gente ficar fissurada na história e querer ler um capítulo atrás do outro, para saber o que vai acontecer com essa mulher no final da obra. A intrusa, ela tem o nome de Alice. E essa mulher me lembrou um pouquinho Mary Poppins. Por quê? Ela vai ser contratada como governanta, vai chegar nessa casa, e parece que vai jogar lá um pó de pirilimpimpim e vai resolver muitos dos problemas de Argemiro. E, claro, aí está, então, o nosso casal. A obra gira em torno, então, desse romance entre Argemiro, o homem que prometeu não casar mais, e Alice, a intrusa, aquela mulher que só precisa de um emprego, que precisa trabalhar. Mas, também, a gente vai entendendo que ela vai formando um contraponto nessa sociedade. Por que eu digo isso? Ela é a personificação de muitos elementos relacionados à moral. Então, ela é uma pessoa muito perfeita, vamos dizer assim. Só que ela não é vista como uma pessoa que faria parte de uma sociedade e estaria ali cumprindo o papel da mulher que vai esperar pelo marido, que tem um grande dote e tudo mais. Então, eu acho isso muito interessante, porque a Júlia, ela meio que mostra e faz a gente pensar nesses dois pontos. O que é válido, então? Uma baronesa, um pouco decadente, odiando a intrusa, porque acredita que ela não pertence àquele universo. A intrusa, por sua vez, toda constituída, né, dessa moral, dessas características que deixam ela quase como uma heroína ali da história. E isso vai gerando tanto, então, um conflito que vai permeando toda a narrativa. No fundo, a gente vê que a baronesa, ela é uma mulher tentando ali manter viva a imagem da filha. Mas, a intrusa, ela vai se mostrando cada vez mais um ponto diferente nessa sociedade que já está tão acostumada a certos valores, a certos modos de vida e a certas formas de aceitar o casamento. Então, a Júlia, ela foi muito inteligente nesse sentido, porque ela traz essa provocação nas entrelinhas. Aliás, as entrelinhas da Júlia Lopes de Almeida é uma das melhores coisas que existem na literatura. Por exemplo, o próprio Argemiro, no começo da obra, a gente percebe que, além dele estar triste, a casa dele representa, então, toda essa decadência interna que ele já tem. Está triste, está sujo, está bagunçada, está desorganizada, está cheia de pó. E a presença da Alice modifica totalmente isso. Modifica a casa dele, fisicamente, porque ela é ali que vai gerenciar toda aquela casa, mas também modifica ele como pessoa. Ele tem um amigo que acaba sendo um conselheiro, que faz ele perceber que essa admiração que ele tem pela governanta não é simplesmente pelo fato dela ser só uma governanta. Existem mais coisas ali. E isso também vai trazendo aquele desejo de não querer parar de ler o livro. Eu acho muito difícil eu não comparar a Intrusa com a Viúva Simões. A Viúva Simões é um livro que ele parte mais para o caminho da tragédia. Então, ele é uma grande tragédia. Esse daqui, ele é mais suave, ele é mais suave, ele é sutil. Então, a Júlia, ela nos presenteia, assim, com pequenas sutilezas, né, dessa vida cotidiana, uma coisa meio Jane Austen e tal. Então, é uma leitura muito gostosa, muito prazerosa, e que, sem dúvida nenhuma, vale a pena. Por estarmos falando de um Brasil antigo, ao mesmo tempo, a gente fala de uma autora que consegue atingir os dias de hoje por conta dessa qualidade dos diálogos que ela cria, e também porque ela coloca perguntas ainda necessárias para a nossa sociedade. Eu acho que, de certa forma, toda a sociedade vai viver esses embates, né, entre a moral, as virtudes e o que realmente a alta sociedade acaba colocando como um fator principal de estar em evidência. Então, ela vai trazendo esses pontos pra gente. Dos diálogos, eu tenho sempre que enfatizar, porque eu acho que é uma característica muito forte das obras da Júlia, da qualidade dos diálogos dela. Eu acho que a construção literária de diálogo é uma construção difícil. Você não simplesmente coloca lá como os personagens falam, como se eles falassem como nós. Então, existe uma construção ali pra aquele diálogo ser possível, ser entendido e agregar a narração que já está ali por trás da obra. E eu acho que, nesse quesito, a Júlia, ela é fantástica, porque também ela vai trazer elementos da sociedade e são justamente nesses diálogos que você vai entender um pouquinho desse contexto histórico que ela traz pra gente na obra. Essa mulher é fantástica. E é isso. A Júlia, ela acaba conseguindo trazer perfis de universo político-social pra gente de um Brasil do passado. Ela trabalha muito bem a motivação das personagens e essas motivações, elas funcionam um pouquinho como surpresa durante a obra. Então, você vai se surpreender com esses personagens. Isso é muito interessante. E, sem dúvida, é muito além de uma história romântica. É muito além de torcer pelo herói e pela heroína da obra. Então, a Júlia, mesmo sendo uma escritora de um período em que histórias de amor eram as principais formas de se fazer um romance, e vem a Júlia, então, nessas entrelinhas, nos explicar e nos dizer muito mais sobre a sociedade. Então, é um livro incrível. Eu recomendo muito que vocês leiam. Aliás, eu acho que entre os três livros da Júlia que eu já li, eu já li a Viva Simões, a Intrusa, e eu tô lendo também mais um dela. Sem dúvida, a Intrusa, eu acho que é um caminho mais, assim, tranquilo pra você conhecer a obra dela. Um primeiro passo. Se eu fosse ler Júlia hoje, eu começaria pela Intrusa. Eu acho que é um pontapé muito importante e muito gostoso de adentrar na obra dessa grande escritora brasileira. Enfim, esse é o vídeo de hoje. Não se esqueça de curtir, compartilhar e até o próximo, gente. Tchau, tchau!